Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês, mano, hoje depois de jogar, eu joguei, fiz um review, né, da Netune PDW Hoje eu vou dar minha opinião sincera sobre o que eu achei, lembrando que o desempenho pode ser diferente, a opinião pode ser diferente da sua, você que tem A gente lembra que mesmo os equipamentos de Airsoft sendo iguais, pode ser que um ou outro tenha alguma diferencinha de um pra outro Mesmo tendo as mesmas peças, mas por questão de montagem, tá? E eu já vou falar primeiro sobre montagem, bom, eu, cara, já gostei de cara da montagem dela, porque eu achei que ela já veio de fábrica com um agrupamento muito bom A gente sabe que os internos são bons, né, a gente vai fazer um vídeo em breve aí falando sobre os internos Ah, peraí, antes disso, deixa eu só falar um negócio pra vocês, sexta-feira vai ter uma live à noite, tá, provavelmente às 20 horas E além dessa live à noite aqui no YouTube, eu todo dia faço live jogando Escape from Tarkov O link vai estar aqui em cima, ó, vou colocar o link aqui, ó, aqui, aqui, ó, vou colocar o link aqui É só você ir lá nesse link aqui, seguir lá que a gente troca ideia É legal que não fica muita gente na live, então a galera vem tirar dúvidas sobre a Airsoft Eu respondo todo mundo, todos os dias à noite, tá? Então, tá, vamos continuar Então ela já veio com um agrupamento muito bom, como vocês viram aí na gameplay e no teste que eu fiz antes também A galera até questionou um pouco antes, assim, pô, John, mas tem que ver como que funciona no game E aí vocês viram o jogo, eu joguei e eu, cara, joguei muito bem com ela, muito bem Regulei o Red Dot, esse Dot aqui, ela já tá com a minha configuração que eu uso nela, né Esse Dot aqui é o Micro T1, vocês já viram nas outros equipamentos que eu uso, porque é o que eu mais gosto E a única coisa que eu coloquei nela que não tá aqui foi a bandoleira Porque a bandoleira tá na Netune 10, vocês vão ver o vídeo aí, eu jogando com a Netune 10, tá? É, já coloquei, eu só tenho uma bandoleira, tenho que ficar colocando de uma pra outra Então vamos lá, pontos positivos Eu acho que ela já veio bem regulada com agrupamento bom Além disso, ela é muito leve, muito leve mesmo Então pra jogar, galera, eu vou até pegar assim que a galera tava zoando no vídeo do japonês que ele tava tirando assim, ó Vou até colocar assim só pra gente zoar mesmo Ela é muito leve, então pra você jogar tanto CQB quanto aberto A gente sempre tem essa mania de achar que o equipamento é leve pra jogar CQB Não tem nada disso não, pra eu vou jogar eventos de longa duração Você vai dar conta, porque é realmente leve mesmo o handguage dela sendo em metal Ela é muito ergonômica Então tanto pra galera que segura na pegada Magwell, que é essa pegada mais próxima do Mag Quanto a galera que segura ou Rhodesiana ou Ciclamp, do jeito que for Ela é extremamente ergonômica, digamos assim, tá? Você pode colocar o grip aqui embaixo, eu nem coloquei, que vai melhorar a sua pegada, né? Você pode adiantar aqui essa pegadinha Magwell, né? No caso, com a mesma angulação aqui Então eu achei ela muito ergonômica Então a gente falou sobre o desempenho dela Achei que ela teve um desempenho de fábrica muito bom Ela tem uma ergonomia muito boa E o peso dela, né? Que também é muito bom, porque ela é leve Ela também, o fato dela ser bem pequena, né? Faz com que pra você jogar, aí sim, em um CQB você vai conseguir fazer a troca de mão e tudo mais Mais fácil, né? Porque ela é leve e é pequena, né? Então não é aquele equipamento que você vai bater no cara que tá na sua frente Você vai fazer um muzzle up, muzzle laser, por exemplo Você vai bater na parede, alguma coisa assim Então, levinha, ergonômica E pra jogar em ambiente fechado, claro, você vai ter essa vantagem, tá? Ah, John, mas o fato dela ser pequena faz com que pra eu jogar em ambiente aberto Eu não vou ter um disparo muito efetivo Cara, isso aí é uma lenda, tá? É uma lenda, é um mito, na verdade, né? Que a galera acha que o equipamento é pequeno Você não pode jogar campo aberto Isso não existe, galera Tem armas que são pequenas e que atiram melhores do que armas mais longas Então, o que importa mesmo é a composição interna dela É o agrupamento e todas essas coisas que vocês viram no vídeo passado Que ela tem um agrupamento bom Eu tava tirando ali Eu acho que o disparo mais longo que eu devo ter dado ali Deve ter sido 55 metros, 50 metros por aí E com um agrupamento perfeito Tinha cara lá, galera, que eu dava 3 e acertava os 3, né? A 50 metros Então, agrupamento realmente bom Então, gostei muito E eu tava pesquisando com relação ao preço também Ela tá com preço bom Porque o preço oscila muito, né, galera? Com relação ao dólar, né? Então, se o dólar aumenta, as importações vão ser mais caras E assim, sucessivamente Então, o preço dela oscila muito E hoje no mercado ela tá com preço muito bom Das PDWs eu acho que ela é a que tá com o melhor preço, tá? Então, vamos falar dos pontos negativos Porque tem que ter também, galera Não adianta a gente querer Fantasiar uma coisa que, né? Não tem nada perfeito, mano Não tem jeito, não é soft, não é diferente Então, o que eu posso falar dela de pontos negativos que eu achei? O zareiro dela, galera, ó Eu até que esqueci de comentar no vídeo passado Ele tem um engate rápido aqui embaixo, ó Então, você encaixa o zareiro de engate rápido aqui E você prende a bandoleira Eu não gosto de usar a bandoleira na parte de baixo, tá? Então, pra mim Se ele fosse no estoque, seria melhor Então, isso pra mim é um ponto negativo Mas isso é uma coisa muito pessoal, na verdade, né? Eu sei que a galera até comentou John, embaixo tem zareiro Eu utilizo o zareiro e tudo mais Bom, eu não gosto de utilizar embaixo Então, o que eu fiz? Passei a bandoleira aqui, ó Por dentro do estoque Aqui no final dele E aqui na frente Como não tem zareiro na frente Eu não tinha nenhum zareiro aqui pra colocar Na parte aqui da frente Eu fiz amarração direto Eu peguei o passador da bandoleira E passei aqui por dentro E aí Porque o meu é diferente O meu não é clipezinho Eu tirei o clipe dele Só pra vocês entenderem, tá? Então, eu só passei aqui E abutuei, né? Digamos assim Então, eu utilizei No caso, a própria bandoleira Já que ele não vem com isso Então, o fato, né? De não vir com isso Eu vou colocar como um ponto negativo Mas Isso é uma coisa pessoal, tá? Mas Tem gente que usa Bandoleira de uma ponta só E consegue utilizar aqui atrás Tem gente que nem usa a bandoleira Mas eu vou colocar isso Como um ponto negativo E um outro ponto também Que pode ser Um ponto negativo Pra algumas pessoas, né? Pra mim não foi Porque eu já tinha No caso É a questão das baterias Como eu disse pra vocês aqui A parte aqui De toda a PDW Sem exceção É restrito O tamanho E se não Esse Tube Stock Ele vai vir até aqui atrás E ela vai deixar de ser uma PDW, né? Ela vai deixar de ser um equipamento pequeno Que na maioria das vezes É o que o pessoal quer com esses estoques, né? Então Pelo fato desse Stock Tube Ele ser bem restrito Aqui pra você colocar Essa bateria Você vai conseguir colocar Ou a bateria de 1100mAh 11.1 Ou você vai colocar A bateria de 900mAh 11.1 Caso você queira utilizar 11.1 A 7 é mais fácil Você colocar aqui dentro Ah, Gil Mas isso não é um problema Porque tem as baterias Que são 1100mAh E as 900mAh Como você disse Pois é Mas se você não tiver Você vai ter que comprar Então eu vou colocar isso Como ponto negativo Mas também nem é bem Um ponto negativo Porque Você compra, né? Você troca a sua Enfim Mas se você não tiver Você vai ter que comprar Tá? Uma outra coisa que a galera questionou Foi com relação a folga nos mags Bom Folga nos mags, galera Eu nunca encontrei Nem minha Tokimaru De 8 mil reais Eu nunca encontrei Nenhuma que não tem folga no mag Então a folga no mag Ela não é um problema Tá? Ó Então tem um pouquinho de folga Assim na vertical E um pouquinho aqui Na horizontal, né? No caso aqui Na posição que eu estou Ó Ter folga Não é um problema A não ser que Esteja tendo falha De alimentação Que não foi o caso Dessa Netune aqui Que eu testei Tá? Então Não teve falha de alimentação Então nem vou colocar isso Como ponto negativo Porque Ó Se ele balançar Por exemplo E começar a falhar Aí você vai ter que trocar o mag Você vai ter que ajustar o forço Alguma coisa assim Mas Quando ele balança assim Por exemplo E ele não está tendo falha de alimentação E ele não está caindo O mag não está soltando Sem você apertar Aqui no caso O mag release Está ok Vou retornar a vocês Que todos os equipamentos de Airsoft Na verdade Não vou nem dizer todos Não Que vai aparecer um cara Que vai falar Cadê ele E não é né Mas a maioria dos equipamentos de Airsoft Tem folga No mag É normal Ter folga no mag E existem algumas soluções Que eu vou falar rapidamente Uma delas É você colocar fita Tá? Fita isolante Eu coloco fita aqui Mas isso aqui é para marcar Que o mag é meu Tá? Se ele cair A galera já sabe que é meu Então eu coloco embaixo Eu coloco em cima Você pode colocar fita isolante Aqui na parte de cima Por que que eu não gosto De colocar fita? Porque eu colocando fita Eu vou ficar colocando E tirando o mag Colocando e tirando o mag Essa fita Vai deixando a cola aqui E tem hora que começa a agarrar Então eu não gosto De colocar fita O que que eu recomendo a vocês? Comprar um velcro Caso vocês estejam incomodados Com isso aqui E não serve só para essa não Serve para todas Caso isso aqui te incomode Isso aqui não me incomoda Porque não está falhando a alimentação Se falhasse Ia me incomodar Obviamente eu ia falar para vocês Que estavam falhando Mas vocês viram no game Que não estavam Então coloca velcro Cola velcro aqui nas laterais Olha qual que é a direção Que ele está mais folgado Digamos assim Coloca velcro nas paredes Seja nas laterais Ou nas verticais Que você vai resolver Seu problema de folga Se tiver com falha de alimentação Aí são outros 500 Meu filho Aí não necessariamente Você vai colocar os velcros E vai parar de falhar a alimentação Às vezes é um problema Talvez na extremidade aqui Do seu próprio mid cap Do seu próprio mag Ou às vezes no hop up Então você não vai resolver Falha de alimentação com isso Na maioria dos casos Mas nesse caso aqui Só colocar um velcro Resolve Todos os meus equipamentos Eu coloquei velcro Eu acho que só na Marui Que não E cara Eu não consegui achar Na verdade assim Um defeito nela Que eu chegasse para vocês E falasse Mano Esse defeito para mim É que a Rossi tem que mudar Até a questão dos high caps Eles mudaram Porque agora vem com os mid caps Que não é um defeito É só uma questão de opção De escolha mesmo Eu prefiro muito mais o mid cap Então Cara Eu não consegui achar Nenhum defeito Nela para vocês Para falar Eu só consegui achar Pontos positivos Que para mim Foram muito bons Eu joguei com ela Estou com muita vontade De jogar com ela de novo Porque eu realmente gostei muito Ela tem uma sensibilidade De gatilho muito boa Muito boa Muito constante Não falhou nenhum disparo Que eu dei Veio com o agrupamento Muito bom É extremamente leve Cara Eu sou grande A galera estava até zoando Falando que parece Que eu estava jogando de pistola Cara É tipo assim É muito fácil jogar com ela Não tem Do jeito que você segura Ah Vou colocar isso aqui Como ponto negativo Para colocar as câmeras aqui Eu estou tendo dificuldade Porque Não tem espaço Para colocar na lateral Aqui Por exemplo Eu utilizo a GoPro A Hero Session Que é aquela quadradinha Com um apoiozinho Que eu pego esse apoio Eu colo ele com fita dupla face Na lateral E viro ele para mim Fica perfeito Como vocês viram no vídeo Mas Quando eu coloco esse apoio Eu utilizo a pegada C-clamp Então como ela é bem pequenininha Eu acabo colocando A mão em cima Então no vídeo Vocês conseguiram ver Que eu tinha que ficar Meio assim Eu segurava até um pouco Em cima da câmera Mas eu acho Que eu vou conseguir resolver Isso como Ou eu vou colocar Um cano um pouco maior Aqui e vou conseguir Segurar mais na frente Aqui no cano Com a pegada C-clamp Vou tentar ver Se eu consigo fabricar No caso aqui Um extensor Como se fosse um extensor Um supressor Um pouco maior Aqui para frente Pouca coisa mesmo Para eu segurar Ou utilizar esse próprio Supressor Como apoio para a câmera Estou pensando Como eu vou fazer Então eu vou colocar Isso como um ponto negativo Que também eu não acho Que seja tão negativo Assim Só a questão da câmera Então como eu utilizar A câmera aqui desse lado Que é o lado Que eu mais faço a visada Do lado que vocês estão vendo Aqui É o lado que meu rosto Está mais exposto Eu seguro bem aqui Então eu estava tendo Que segurar um pouco Mais para frente Joguei a câmera Um pouco mais para trás Ah John Mas isso também Não é um problema Concordo com vocês Não é um problema Mas estou tentando Arrumar aqui Desafios para passar Para vocês Que vocês podem ter Mas nada Que eu achei aqui Eu falei Cara essa peça Por exemplo Atirei aqui Estava falhando Ai o barulho da arma É muito forte Ela tem um barulho Bem suave também É uma coisa que eu gostei Bastante Não tenho muito Para falar Para mim assim 99,7% De coisas positivas 0,3% De negativas Que eu custei Para falar para vocês Quais são elas E elas são Totalmente Resolvíveis Eu acho que nem existe Essa palavra resolvível Enfim É isso galera Espero que vocês tenham gostado Vou fazer da Netune também Vocês vão ver na sequência Da Netune 10 No caso E aí eu mostro para vocês Eu jogando com elas E também faço um vídeo Mostrando para vocês Os pontos positivos E negativos Que eu achei nela Beleza? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo E deixa um like Não esquece de comentar O que você achou Tanto do que foi dito aqui Dando também A sua opinião Você que assistiu O vídeo do jogo E tudo mais O que você achou Se realmente O que eu falei aqui Para você faz sentido Tamo junto galera Valeu, falou e é nóis E aí Transcrição e Legendas por QC E aí E aí E aí E aí E aí